Em 2014, eu vendo toda aquela parafernália muito parecida com o que acontece hoje em João Câmara, eu disse, eu vou adentrar a política, porque se as pessoas boas não adentrarem a política, a gente não muda essa realidade. Então eu saí da minha zona de conforto, eu não tinha problema nenhum com nada, com ninguém. Vivia do meu trabalho cuidando da minha família. E eu achei que eu estava numa zona de conforto muito egoísta. E eu saí da minha zona de conforto para tentar, para trabalhar, para melhorar a vida na coletividade das pessoas. As pessoas que viviam ao meu redor. A gente só consegue mudar a vida das pessoas através da política para tentar mudar a vida das pessoas. E eu mudei, Jazão, muito a vida das pessoas em Macharanguap. Macharanguap hoje é outra. A autoestima da população é outra. Nós geramos mais de 600 empregos. Passe fome para você dar valor. Gente, ninguém leva nada para baixo da terra. Nem o corpo que a gente acha que é nosso, a gente não leva para baixo da terra. E as políticas públicas, elas têm que ser feitas, principalmente para aquelas pessoas mais frágeis socialmente. E eu sou manauara, eu sou nascido em Manaus. Mas como ninguém pode escolher onde nascer, né, Jazão? Mas pode escolher onde morar. Eu escolhi Macharanguap como a minha cidade. E lá eu cheguei... Quantos anos lá? Já? Em 23 anos. Eu cheguei lá em 99. Nós implantamos a nossa empresa. Hoje é um complexo turístico. Crescemos muito lá, graças a Deus. Hoje é uma das maiores empresas, a maior geradora de emprego lá. E a gente está lá esses 23 anos.